A opinião pública na América é muito tópico aqui. E há algum ano passado, isso é um tópico tabu. Agora, o último sondeio de 2012 mostra que tem um over de 50%, uma maioria de opinião pública que está na favor. E quero expressar também que há 18 estados na América com a legalização do cannabis médica, e tem dois estados via referendo a legalização do cannabis médica e recreação. E se vocês programam na televisão, na CNN, todos os programas diferentes na natural geografia, todos os estados que estão dirigindo esse tópico aqui, há uma consenção na América que, em verdade, é matado aqui e benefício também que tem para o cuidado médico, para a qualidade de cuidado médico e para tratar diferentes enfermidades. E está assim grande, que inclusive agora aqui, não está papia assa de um Martha Stewart, de marihuana na América. Está tratando aqui de uma companhia que é fundada em alguma luna, que é um 2 bilhões de indústria, que é uma indústria verde, e uma indústria com toda sorte de produtos, inclusive beauty products, que é para a beleza de gente e mulher. Tudo isso aqui, está a partir de um produto aqui. E está uma indústria, então já está me assinando aqui, uma indústria na América, uma indústria verde, só que se está outro tipo de indústria, agora na Aruba, agora eu estou falando de green, mas eu penso em outra coisa, mas na América, agora eu estou falando de green, não estou referindo, a natureza é diferente, o produto não é que agora aqui está rindo do mercado, e está ganhando o mercado, e está raiando popularidade. E pensei, para contestar a minha pergunta, eu quero a opinião pública na América, como se é muito, na favor de legalização do cannabis. não é isso.